Olá meus queridos, tudo bem? Gente, tô gravando esse vídeo hoje pra você que gosta de comprar muito pela Shen aí e hoje esse vídeo tá muito bacana porque eu vou falar sobre as políticas de trocas aí, como que funciona né as trocas aí da Shen, as devoluções dos produtos que vocês não querem aí, que às vezes não deu tamanho ou não gostou do modelo, aí quer trocar, quer devolver na Shen e eu vim gravar esse vídeo pra tirar as tuas dúvidas que eu sei que muitas pessoas têm essas dúvidas, né, eu procurei aí no YouTube sobre esse conteúdo e não encontrei por isso que eu resolvi vir correndo aqui gravar pra vocês dessa forma especificada, como eu vou especificar nesse vídeo eu até encontrei vídeo aí no YouTube falando semelhante, mas não da mesma forma que eu vou falar pra vocês aqui eu vou falar pra vocês como que funciona a troca, a devolução, vou te explicar também como que faz também pra você vir fazer a tua troca, a tua devolução eu vou te ensinar também através desse vídeo, vou te falar como é que você vai fazer vou te falar também se você vai pagar algum custo pra fazer essa devolução, se tem algum custo, se é gratuito eu vou te contar tudo através desse vídeo, então fica até o finalzinho do vídeo que eu tenho certeza que você vai tirar todas as tuas dúvidas aí com esse vídeo aí falando sobre as trocas e devoluções da Shen se paga alguma coisa, se é difícil, quantos dias demora, né, pra você receber o teu reembolso eu vou te contar tudo aqui nesse vídeo, então fica até o finalzinho aí, gente corre e assiste o vídeo que eu tenho certeza que você vai gostar bastante do vídeo vamos lá assistir o vídeo pra tirar as tuas dúvidas então pessoal, pra vocês que querem fazer a troca de vocês aí, né, a Shen ela tem algumas regras e eu vou falar pra vocês aqui quais são essas regras pra vocês ficarem sabendo você só pode devolver os índices que não estejam usados não lavados, né, não danificados e que tenha as etiquetas originais anexadas aquelas que vêm com a embalagem, né, da Shen, tem que voltar novamente nas embalagens originais vocês também tem que tomar bastante cuidado aí nos seguintes índices que eu vou falar pra vocês agora que esses índices, eles não podem ser trocados de forma alguma então esses índices, esses índices são bode, né, que é os bodes roupas íntimas digamos que peça íntima calcinha, sutiã, cueca biquíni produtos de beleza material para eventos, de festas e material de bricolagem suprimentos para animais de estimação joias e acessórios exceto lenças e bolsas e cobertores a Shen, ela não oferece um reembolso em cosméticos se o selo higiênico for quebrado brindes também, vocês não podem estar trocando aí nem fazer a devolução de brindes a Shen, ela não aceita e outra coisa também bastante importante, pessoal por isso que vocês tem que ter bastante atenção na hora de comprar na Shen porque se você comprar um produto e quiser trocar por outro a Shen, ela não vai permitir a troca ela só vai permitir a sua troca por um produto do mesmo produto tem que ser um produto igual porém, ela só vai trocar o tamanho por exemplo, se você comprou um vestido e você quer trocar por uma saia ou uma blusa ela não vai trocar ela não vai aceitar a sua troca para você conseguir trocar e só vai conseguir trocar um vestido por um tamanho maior ou menor a Shen, atualmente ela tem um armazém de devolução no Brasil para a realização de devolução com mais segurança e eficiência tem algo bastante importante que eu queria falar para vocês é que é assim, pessoal a Shen, ela te oferece uma etiqueta de devolução grátis porém, por cada pedido você só tem direito a uma etiqueta de devolução para cada pedido é gratuita se você quiser, digamos assim fazer mais devoluções por pedido você vai ter que pagar por outra etiqueta que o valor custa R$45 isso é muito importante, gente digamos que você faça um pedido que tenha cinco íntens e você queira trocar dois você só vai ter uma etiqueta para devolução de cada pedido você não vai ter dois, três, quatro, cinco, não se você quiser devolver outros pedidos outros produtos você vai ter que pagar R$45 então, fica bem claro claro que somente a primeira etiqueta de devolução de cada pedido é gratuita de cada pedido, né? a primeira etiqueta é gratuita mas se você for fazer outras devoluções vai ter que pagar por esse valor que eu acabei de citar aqui para vocês e como que funciona nessa etiqueta? eu vou explicar aqui para vocês bem direitinho como que funciona essa etiqueta para obter essa etiqueta a Shen enviará-lhe um código e você só precisa levar o seu produto que você vai devolver embalado, né? na própria embalagem que veio você vai embalar direitinho e vai chegar em qualquer agência do correio e vai pedir para imprimir, né? para imprimir esse código para você essa etiqueta aí e eles não vão te cobrar nada porque é totalmente gratuito e eles vão pegar essa etiqueta vão colar no teu pacote e aí você vai deixar o seu pacote lá nos correios e eles vão fazer a devolução para você sem você pagar absolutamente nada então, pessoal tanto a etiqueta para imprimir se você quiser já imprimir na tua casa tiver a impressora, né? e já levar já com a etiqueta colada no pacote você pode fazer isso mas se você não tiver a impressora você pode imprimir no próprio correio e colar lá mesmo pedir para que o atendente lá o funcionário do correio cole para você e ele já vai deixar lá o seu pacote para despachar assim que a Shen receber o teu produto ela já vai estar ali te notificando pelo e-mail e ela já vai ali estar fazendo o processo de reembolso para você e todo o processo é falo para você por e-mail, né? eles mandam por e-mail para estar te orientando pessoal, se inscreve no meu canal se você ainda não é inscrito deixa um likezinho para estar me ajudando aí, né? comenta, dá aquela força no canal porque vocês aí se inscrevendo vai estar me motivando cada vez mais estar gravando mais vídeos para vocês gente, outra coisa bastante importante que vocês não podem esquecer quando você for comprar produto em promoção tenham bastante cuidado porque as peças em promoções elas não são trocadas isso é muito importante vocês saberem aí então escolha o tamanho direitinho escolha aí a cor direitinho porque às vezes acabamos comprando até por impulso por estar com preço barato aí não olhamos direito o tamanho nem a cor compramos e quando chega na nossa casa não é bem aquilo que esperávamos, né? e aí queremos fazer a troca e infelizmente peças na promoção não faz troca e nem devolução, gente fiquem atentos aí nas suas compras para não tomar prejuízo e agora vamos falar sobre o processo de quanto tempo demora esse processo aí de reembolso olha só demora até sete dias após a Shein receber o seu pacote depois que a Shein recebe ali quando você coloca o seu pacote no correio que você envia para os correios você vai ter o código de rastreio aí e você vai ver quando que o seu pacote chegou lá na Shein depois que o seu pacote chega lá vai demorar em média sete dias após eles aí receber o seu pacote e você pode também estar acompanhando pelo status de devolução é muito simples, né? você basta aí entrar no seu pedido depois você vai em registro de devolução e depois você vai em reembolso e aí você vai ver também o status do seu pedido para você conseguir fazer a sua troca para dar início, né? a sua troca você também vai em pedidos vai lá em trocas e devoluções e se você não conseguir por lá é muito simples basta você entrar no suporte e colocar o nome trocas ou devolução que aí eles já vão te mostrar as tuas compras, né? os teus pedidos aí você vai escolher qual desses produtos que você vai querer devolver ou trocar e aí eles vão te orientando passo a passo é muito simples e é muito fácil, gente eu espero que vocês tenham gostado do vídeo aí não se esqueça de deixar os comentários deixar o like de vocês e se ainda não se inscreveu se ainda não é inscrito corre e se inscreve para não esquecer já chegamos até o finalzinho do vídeo para você que é meu inscrito que Deus te abençoe grandemente para você que ainda não é meu inscrito que Deus te abençoe grandemente também estou muito feliz porque eu já passei dos meus 4 mil inscritos e eu agradeço a cada um de vocês que faz parte do meu canal um beijão se tiver dúvida a gente pode estar comentando aí que eu vou fazer o possível para estar ajudando um beijão e até o próximo vídeo e obrigada a você que ficou até o finalzinho tchau 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 tchau